Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Rafael Pena, o Rafael que é diretor de operações do Aqualinda. O Aqualinda é mais do que um parque aquático, nós vamos ver nesse bate-papo, é um complexo turístico que deve mudar Andradina e a cara de Andradina e de toda a nossa região. No seu auge, nós vamos estar contando com mais ou menos uns mil colaboradores, para a gente ter a grandeza do projeto. Rafael, obrigado por estar aqui comigo hoje, meu amigo. Imagina, André, eu que agradeço o espaço da RCN para que a gente possa mostrar um pouquinho o que o Aqualinda pretende transformar aqui na região de Andradina. Fael, você tem aí quase 20 anos, se não me engano, de experiência só nessa área de entretenimento, nós vamos falar um pouquinho disso. Como é que começou a sua relação com os parques e com o setor de turismo como um todo, até você chegar aí para liderar esse projeto do Aqualinda? Começou de forma bem peculiar, não imaginava e nunca me preparei para entrar no mercado de entretenimento, mas o destino me levou a uma visita a um parque temático na cidade de Vinhedo, o Hopi Hari, e nessa visita eu gostei bastante do que eu tinha visto. Eu já tinha frequentado outros parques, mas com um modelo de entretenimento tematizado que tinha o Hopi Hari, que tem o Hopi Hari, eu acabei me apaixonando e em conversa com um dos colaboradores de uma das lanchonetes eu falei, poxa, que bacana trabalhar, né? Deve ser muito gostoso trabalhar com entretenimento. E ele falou, foi bacana, ele falou, não, cara, eu adoro trabalhar aqui, manda seu currículo, né? Enfim, e uma semana depois eu já estava em integração, já tinha passado pelo processo seletivo, e já estava em integração e comecei a trabalhar como atendente de operações e uma das lanchonetes. Fiquei no Hopi Hari por aproximadamente quatro anos, depois dessa fatídica data, e aí sim me apaixonei, a gente brinca, o mercado de parques é um, apesar do Brasil ter bastante parques, mas é um mercado relativamente novo e relativamente pequeno, comparando com mercados maduros, como o mercado americano ou o mercado europeu. Mas a gente brinca que eu fui picado pelo bichinho dos parques temáticos e desde então, agora em 2022, completo 20 anos atuando, operando, gerindo, liderando, enfim, criando experiência no Brasil, no mercado de parques do Brasil. Bom, aí daí você foi para outros parques, né? Você passou pelo Atwide, se não me engano, que é aquele parque do lado do Hopi Hari, né? E aí daí sua experiência começou, continuou aumentando, né, Rafael? Exato. Eu comecei como atendente, como eu mencionei, no Hopi Hari, e no próprio Hopi Hari eu tive duas promoções, e saí do Hopi Hari já num cargo de liderança, onde eu já tinha uma responsabilidade sobre liderar um time e gerir números. Aí eu fui para o Atreanoide, que é um parque aquático ao lado, nesse parque eu fiquei um período maior, fiquei por sete anos, tive uma experiência ímpar, comecei também como líder de um ponto de vendas na área de alimentos e bebidas, assumi toda a gestão do setor de alimentos e bebidas, passado o tempo, passado alguns anos eu assumi outros departamentos, como a recepção, lojas, enfim, tive uma oportunidade de ir para o departamento financeiro, que é uma área que eu não tinha conhecimento algum, fiquei nesse departamento por alguns meses, até que surgiu uma oportunidade de me juntar num processo seletivo que eu havia participado, como trainee, foi o primeiro trainee da Faralijur, que é o grupo que administra os parques temáticos de Abu Dhabi, da Yass Island. E aí sim eu deixei o Brasil, e fui para os Emirados Árabes, como o primeiro trainee do Ferrari World Abu Dhabi, que é o parque para os amantes da marca Ferrari, e a Faralijur também tinha outro parque aquático, que é o Yass Water World. Fiquei lá nesse período um pouco mais de um ano, como trainee, fiquei um período um pouco mais longo em Abu Dhabi ainda, gerenciando um restaurante, e voltei para o Brasil por questões familiares, acabei retornando ao Brasil. Já no Brasil, eu vim bem próximo aqui de Andradina, eu trabalhei seis meses em Bonito, Mato Grosso do Sul, um destino incrível no Brasil, com uma proposta muito bacana. Aliás, Bonito é um município que, muito município brasileiro deveria se espelhar, o trabalho que o Imaçu faz para proteger o ativo ambiental daquela região é fantástico, quem não sabe pode se inteirar, é ímpar. Fiquei lá seis meses num projeto chamado Eco Parque Porto da Ilha, e fui convidado para vir para a Olímpia, também aqui próximo de Andradina, mais ou menos 300 quilômetros, para me juntar num projeto, num parque aquático que iria abrir, que abriu, que é o Hot Beach, o segundo parque aquático de Olímpia. Fiquei lá por um período como gerente da recepção, saí da recepção, passei um período com um gerente de relacionamento com os investidores, até que eu fui convidado para assumir a gestão completa do parque, como gerente geral, e fiquei até que houve o convite do Mário Celso para vir aqui para Andradina, onde eu estou e pretendo ficar por um bom tempo. Que bom, que joia, que trajetória interessante, e com certeza cada uma dessas passagens te deu uma visão de um setor do negócio, e essa experiência internacional também, com certeza, agregou muito nesse projeto, nós vamos falar aí no decorrer da entrevista. O Rafael, dos dez maiores parques aquáticos da América Latina, eu pude aqui dar uma pesquisada, até tinha falado isso na entrevista com o Mário Celso, seis são brasileiros, e não sei se dos dez ou vinte, aquáticos do mundo, também tem dois brasileiros, são oito novos parques aquáticos sendo construídos nesse momento. É um mercado realmente diferenciado? Eu me impressionei, não sabia desses números? Sim, o Brasil absorveu essa característica muito peculiar de parque aquático. A gente tem um país de proporções continentais, nós teríamos espaço para muitos mais parques temáticos e aquáticos, o parque temático tem uma peculiaridade, que o custo operacional é relativamente maior do que um parque aquático, os riscos muito maiores, e os parques aquáticos caíram bem no gozo brasileiro, porque o brasileiro por si só gosta de ir para o litoral, gosta de piscina. Nós temos um país com um clima que nos auxilia também, nos ajuda a curtir esse tipo de entretenimento, entretenimento aquático. Eu acho que até na última entrevista eu comentei, não lembro com quem, que o Brasil tem essa peculiaridade. Quase boa parte do turismo é ligado à água, ou praias, ou rios, ou represas, ou parques aquáticos. A gente comentou isso em uma dessas entrevistas. Exatamente. Muito forte parque aquático. Como você falou, são grandes projetos surgindo aí nos próximos anos. O Aqualinda sendo um gigante projeto aqui para a região de Andradina, que vai alavancar a economia local dos municípios de Mitro, sem sombra de dúvidas. Você mencionou sobre o resultado do Brasil em parques aquáticos. Quando a gente fala de parque seco, por exemplo, a gente tem só um parque que se desponta, que é o Beto Carreiro. Ele aparece entre os dez maiores da América Latina. E nós não temos nenhum representante a nível mundial. A gente tinha o Hopi Hari numa toada muito boa, até com um contrato assinado com uma grande empresa americana, com questão, inclusive, de propriedade intelectual. Mas que, infelizmente, teve um impacto de um incidente e hoje se recupera ainda desse fato que ocorreu. Já falando de parques aquáticos, a gente tem, como eu te falei, o brasileiro gosta de piscina, o brasileiro gosta de praia. E os parques aquáticos, eles trazem isso, exatamente. Os nossos visitantes aqui do Aqualinda, eles vão ter piscina, mas eles também vão ter uma praia com ondas e com areia fofinha e branquinha. E, além de tudo, com água quente. Então, ele vai ter a segurança de estar num ambiente controlado. Ele vai ter a tranquilidade de não se preocupar, por exemplo, com a qualidade da água. A gente vai ter um sistema aqui automatizado para garantir a qualidade e a sanidade da água. Então, é isso que tem agradado. E aí, nós temos, eu, um dos projetos que eu operei, que eu fui gerente geral, nós figuramos, em 2018, como o décimo parque aquático mais visitado da América Latina e, em 2019, como o nono parque aquático mais visitado da América Latina, baseado em visitação. Esse índice, ele foca na quantidade de visitantes que acessaram o complexo. E o Aqualinda chega para balançar isso. Nós temos 142.500 metros quadrados de área interna. Atrações para todos os gostos. Para quem gosta de atração radical, vai encontrar aqui. Para quem gosta de atração só para curtir, piscina de onda, rio lento, vai encontrar na Aqualinda. Área para família, área infantil, atrações moderadas, enfim. Tem para todos os gostos. E nós estamos muito ansiosos para abrir o complexo. E para receber os nossos primeiros visitantes. Rafael, você comentou que vem para balançar. Mas vem para balançar também a cara da região. Eu achei interessante uma conversa que a gente teve. Que você chega a falar que daqui 20 anos, talvez até menos, a cara de Andradina e da região provavelmente vai ser outra. De que forma o empreendimento como um Aqualinda muda uma cidade e a região? Bom, a gente, é lógico, a gente tem cases a nível nacional que são muito parecidos com o que o Aqualinda vai fazer para a região de Andradina. Você pega, por exemplo, o município de Caldas Novas, ali em Goiás. Você pega Fortaleza e Aquirás, com o Beach Park. Mencionei de Caldas Novas com o Grupo Aviva hoje, que tem um hot park, que é um parque aquático. Você pega Olímpia, por exemplo, também. O município, ele muda completamente a matriz econômica. A matriz econômica passa a ser oriunda em sua maioria, Olímpia, se não me engano, dos últimos dados levantados pela Prefeitura. Em torno de 70% da economia era movimentado pelo turismo. E aí, é um dinheiro que ele não está só circulando internamente. Você fala um município que não depende ou que não explora o turismo, ele se beneficia, a economia é dos comércios locais. Às vezes, tem empresas multinacionais ou empresas que têm uma envergadura de atender a nível nacional. Pouco do agronegócio. Agronegócio. Aqui na região, nós temos grandes empresas que trazem dinheiro de outros estados, mas não como turismo. Muitas vezes, essas grandes empresas, elas trazem dinheiro de outros estados, mas esse dinheiro, ele impacta muito pouco ali na pessoa que tem uma lanchonete ou numa farmácia. Isso acaba realmente tendo benefício da geração de emprego, mas, de novo, está movimentando com dinheiro local. O assalariado de uma dessas indústrias grata no comércio. Não é o turista que vem ávido, as pessoas, o turismo, as pessoas se preparam para gastar. As pessoas se preparam para viver experiências. Ninguém sai para turistar pensando, ah, mas eu vou no supermercado, vou comprar e vou cozinhar em casa. Em sua maioria, os turistas, eles se preparam para consumir nos restaurantes, principalmente quando a gente fala de turismo interestadual, a pessoa que vem de outros estados, ela quer experimentar um pouquinho da nossa cultura, da gastronomia local, do atendimento, do acolhimento. É o fato do paulistano que vai para a Bahia e quer ir lá no Pelourinho, que quer comer o acarajé. Isso faz parte da cultura local e a gente quer experimentar essa comida, essa gastronomia, e a gente quer vivenciar essa cultura regional. E aqui a gente está falando de uma região riquíssima. A gente está muito próximo do Mato Grosso do Sul, que tem uma cultura muito peculiar. Aqui, Andradina, terra do Rei do Gado, tem muita história para contar. Então, o turismo aqui na região, ele vai ser, o que eu falei para você, em 20 anos, em 20 anos, quem viveu esse crescimento e que olhar para trás não vai reconhecer a nova Andradina, a nova região com fomento do turismo. A gente fala de muitos prédios, muitos hotéis, muitos resorts, porque o parque como a Qualinda, que tem a capacidade de receber até 15 mil visitantes por dia, ele vai possibilitar que empresários regionais, que empresários de outras regiões do Brasil, que investam aqui na nossa região, gerem empregos e que tragam desenvolvimento. E assim, é um impacto realmente que a gente imagina que vai ser oportunidades inimagináveis. Vão surgir opções de restaurantes, o turista, ele não quer só ir ao parque, ele quer conhecer a região, ele quer conhecer o que também Andradina tem de belezas naturais. Então, é um impacto que realmente quem viver, verá. Rafael, que lições você diz que Andradina e a região precisariam aprender com esses cases que você acabou de citar aqui. O que a gente pode fazer, que talvez não foi feito nas outras regiões, para aproveitar essa oportunidade que está chegando aí para nós? Eu diria que, primeiro, falando de lição, a principal lição, eu acredito que seja atendimento. Ninguém gosta de ser mal atendido, ninguém volta. E a gente vive um momento de mídias sociais em que o crescimento e que a proporção de uma reclamação, de uma crítica, ela ganha proporções, enfim. O crescimento é exponencial. Você não sabe o número de pessoas que foram atingidas. Você não consegue mensurar. O WhatsApp, então, leva isso para um tamanho ainda maior. As pessoas compartilham e você não faz ideia, porque isso não está nem na rede. Isso está entre um celular e outro. Então, eu acredito que a grande lição é atendimento. Os empresários da região, que eu diria, quer se favorecer do advento da Qualinda, do turismo que vai ter na região, já foi visitar a Olímpia, já viu o que tem, o que a Olímpia faz. O tipo de negócio, o tipo de produto, o tipo de serviço que os turistas buscam em Olímpia, em Cabas Novas, em Fortaleza, que são cases muito parecidos. É entender um pouquinho, como eu mencionei. E procurar um lugar certo. Também, se você falar disso aí, monta aqui na nossa região, que é extremamente quente, um restaurante especializado em fundir. A possibilidade de um negócio desse ir para frente é muito pequena. Existem fatores que são muito específicos. A gente está em uma região muito quente. Um visitante vai querer comer açaí, tomar sorvete, que é na nossa região, água de coco, sentar em um restaurante e tomar um chope, comer um churrasco, que são coisas da nossa região. Então, é isso. Eu diria que procurem cases de cidades que são referências muito parecidas com o que vai acontecer com a Andradina. Na verdade, tem que correr, porque quem não começou já está atrasado. A Coalinda está chegando, as obras estão extremamente aceleradas. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que a gente pode considerar. Termas Laranjais, o Beach Park e a Viva, o Hot Park, eles começaram há muitos anos. A gente fala de complexos que têm 20, 30 anos. A Coalinda está começando já com... A Coalinda traz... Começa num momento em que a tecnologia é muito mais avançada do que nós tínhamos no passado. A forma de um empresário buscar apoio de entidades que fomentam esse tipo, como, por exemplo, o Sebrae, como cursos profissionalizantes no Senac, por exemplo, é muito maior do que no passado. Então, assim, dá para a gente buscar. Nós vamos precisar agora de uma mão de obra, ou seja, de profissionais ligadas ao turismo e a esse turista que tem diversos gostos e peculiaridades diferentes. Ele é atendido de uma forma que a gente precisa saber como ele vai ser atendido. Nós precisamos entender. Provavelmente poderão vir pessoas de outros países falando inglês, falando espanhol. Então, é o que você falou. Talvez a grande lição também seja essa questão da capacitação. a gente começar a preparar pessoas para atender essa demanda do turismo, né, Rafael? Sim, sem dúvida. Como eu falei, as pessoas saem de casa para o turismo, elas não querem ter preocupação. Elas querem ter comodidade. Trabalhar com o turismo, apesar de ser serviço, é diferente do que o serviço comum. Então, a pessoa que se dispõe a trabalhar com o turismo, que se dispõe a trabalhar no serviço, ela tem que estar preparada para uma simples coisa. Servir. Quem não gosta de servir? Quem não gosta de olhar um prato que vai colocar numa mesa e sentir gosto? Aquela pessoa que cozinha, por exemplo, falando da brigada, que é a minha origem, eu comecei em alimentos e bebidas, eu fiquei 12 anos exclusivos em alimentos e bebidas. A gente menospreza, ou a gente sente, talvez, um menosprezo por funções menores. Eu comecei lavando prato. Foi a minha primeira função no Hopi Hari, eu lavava pratos e equipamentos. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti naquela época, de um palestrante chamado Daniel Godri, que ele menciona, né, que numa visita, é um case, enfim, eu não sei se é uma história verídica, mas isso ficou gravado no meu córtex, que foi perguntado para o faxineiro da NASA o que ele fazia, né? Mas o que você faz aqui? Imaginava que ele fosse falar, não, eu tiro o lixo, varro o chão. Ele falou, não, eu estou levando o homem à lua. Porque é exatamente esse o espírito. Não importa se você está limpando o banheiro, não importa se você está produzindo um alimento, não importa se você é guarda-vidas, você está lá para garantir a entrega de uma experiência linda, incrível e, acima de tudo, segura. Eu digo para os players, até para as pessoas que eu conheço, todo mundo acha que um parque temático, um parque aquático, que ele entrega alegria, diversão, experiência. Na verdade, nós entregamos segurança. Não importa se o visitante sai com uma impressão boa ou ruim do negócio, importa se ele passa o dia, ele sai seguro. O restante, você não tem finalidade nenhuma se o visitante sai, assim, marcado. A experiência dele é incrível, mas ele não sabe ele correr o risco o dia inteiro. Então, a segurança é o nosso principal produto e a gente envelopa a segurança com diversão, com experiência. Tanto que o Aqualinda tem alguns alicerces e o principal alicerce é a segurança. Aqui, o nosso visitante vai se sentir seguro o tempo todo, seja nas piscinas, com os nossos guarda-vidas, nas nossas estruturas que foram feitas com o que tem de melhor, o mobiliário que tem de melhor. A segurança, ela é um produto fantástico no entretenimento. E é lógico, as pessoas precisam absorver, porque a segurança não é um negócio que a empresa implementa de cima para baixo. Pelo contrário, a segurança está em toda a equipe. E esse caminho é completamente inverso. Não adianta a empresa tentar implantar a segurança se as pessoas não tiverem a segurança dentro delas. A segurança vem dentro da gente. Lembro, recentemente, eu fui fazer uma visita técnica numa cozinha e eu, como eu te falei, mencionei, como eu mencionei, eu trabalhei 12 anos em alimentos e bebidas, então eu cheguei para entrar e falei, poxa, eu preciso de uma redinha para entrar na tua cozinha. Da pessoa falou, não, tranquilo, não estão manipulando. Pode entrar. Eu falei, não, a necessidade de utilizar a redinha não está dentro da sua cozinha, ela está dentro de mim. Então, essa regra, ela está em mim, não está necessariamente no que você está necessitando, no que você está me pedindo. Eu não consigo entrar, não vou conseguir focar no que a gente está fazendo porque eu vou ficar desconfortável em não estar entrando de forma segura na sua cozinha. Amanhã ou depois, pode ser que um cabelo meu que tenha caído agora, voe e vá parar no lanche seu e vá parar no cliente que vai ter uma experiência negativa. Então, eu acho que é isso. É esse o espírito que a região vai ter que absorver, que servir não é fácil, requer dom, mas dá para ser ensinado. Acima de tudo, é isso que é importante, dá para ser ensinado. Rafael, nós acabamos de falar que todos vão se preparar, precisam se adaptar, e nós vamos falar de um setor que precisa mais ainda, que é o setor de hotéis. Mas nós vamos falar isso depois do intervalo. R.C.N. Negócios Se cuida, pode estar em um gesto, pode estar em um olhar, em um hábito, ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local. Se cuida, pode ser um apelo. Mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar. Se cuida. Poucas palavras que carregam muitos significados. Se cuida. Vai ficar tudo bem. Grupo R.C.N. É dever de todos combater doenças respiratórias. No caso de infecções como a COVID-19 transmitidas pelo coronavírus, é preciso lavar bem as mãos com água corrente e sabonete, usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca, não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, copos ou garrafas de água, tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto, evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis. Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus. Faça a sua parte. Uma campanha do Grupo R.C.N. de Comunicação. R.C.N. Negócios Estamos de volta ao nosso R.C.N. Negócios pela Cultura FM TVCHD. Estamos conversando com o Rafael Pena, o Rafael que é diretor de operações do Aqualinda. Rafael, no primeiro bloco a gente falou da necessidade de todo o setor, o mercado, se adaptar e se preparar para esse grande projeto que nasce aí na nossa cidade e na nossa região. Para mim, um grande presente, aliás. O setor de hotéis, principalmente o de Três da Goz, eu vou falar um pouquinho da nossa cidade agora, está muito acostumado com o turismo de negócios. Esse também, esse perfil, Rafael, vai ser outro a partir do nascimento da Aqualinda, não é? Sem dúvida. É lógico, os negócios do turismo de negócios, aliás, eles permanecem, mas o turismo de lazer, ele tem uma compulsão muito diferente. Então, o que eu diria para os empresários que já atuam e para os empresários que pretendem entrar na área de hotelaria, eles têm que buscar informações. Por exemplo, qual a composição do turista que procura a hotelaria? Quantas pessoas por quarto? O meu quarto comporta? Hoje eu tenho um quarto que dentro dele vai ter lá uma cama, king, queen, ou duas, duas camas de solteiro. Ou, por ser de negócios, de repente tem um espaço um pouco maior, mas tem uma área lá que eu coloco uma mesa para que o profissional que passou o dia trabalhando, precisando consultoria, alguma coisa, para que ele utilize uma base como um escritóriozinho. Então, o que eu posso fazer? O meu hotel, o quarto que eu tenho no meu hotel, ele comporta, de repente, duas camas queen, que a maioria dos hotéis de lazer eles têm hoje em dia, são duas camas queen. Em geral, quando a gente fala de hotelaria de turismo, a gente fala de 3,2 a 3,6 pessoas por quarto, em média. Ou seja, é um negócio voltado à família, praticamente. Exatamente, é um negócio voltado à família. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo colocar mais cama no quarto? Eu consigo ampliar o meu hotel? Eu consigo redimensionar alguma coisa? Mesmo que apertadinho? Porque, assim, existem níveis de conforto que a pessoa quer também. Não é só porque a gente está falando de hotel de lazer que eu tenho que falar, não, agora eu vou pegar minha pousada, vou ter que converter no resort? Não necessariamente. As pessoas, elas querem conforto. As pessoas que passam um dia no parque, elas querem chegar no final do dia, se ela não vai comer dentro do hotel, não é necessário, de repente, ter em Olímpia, por exemplo, que eu mencionei, muitos hotéis nem tem restaurante ou cozinha. As pessoas acabam almoçando, jantando fora, né? Nos restaurantes da cidade. Mas, assim, eu consigo, o que eu posso fazer para garantir um conforto? O visitante passou o dia inteiro no parque e a água tem uma peculiaridade, né? A água, ela cansa demais. Nosso corpo tem uma temperatura normal e é até engraçado quando a gente... As pessoas falam, poxa, quando eu vou na piscina, eu fico com uma fome de leão. Isso é quase a nossa biologia do corpo, né? Como o nosso corpo funciona. Nosso corpo entra na água, a água tem uma temperatura diferente da nossa temperatura corporal, o nosso corpo queima caloria para equiparar a nossa temperatura com a temperatura da água. E isso dá fome. Por isso que quando a gente está num parque aquático, a gente quer comer toda hora. Quer ir no restaurante, comer porção, quer almoço, quer lanche. Exatamente faz isso. Porque a gente está queimando caloria, principalmente, quando a água é fria. Aqui, os nossos visitantes, os visitantes do Aquarinda, vão encontrar água entre 28 e 32 graus o ano todo. Nesse caso, a queima de calorias pela temperatura da água vai ser menor. Mas, em compensação, em diversão, em andar por esse parque todo, eu te garanto que vai gastar bastante energia. Mas, voltando à questão da hotelaria, então, é isso. Pensando, a gente, Três Lagoas tem uma vantagem competitiva muito grande. Porque tem um aeroporto que recebe voos diários de Campinas. Então, isso já é uma vantagem para os empresários da região. Como que eles vão tirar proveito disso? E se a pessoa veio de avião, como que ele vai fazer para dar, de repente, um plus? Ele pode oferecer um serviço de shuttle. Ele faz uma van, um ônibus, que traz os turistas para cá. Eu ia te perguntar isso, Rafael. O Aquarinda, basicamente, eu estou vendo que ele vai convidar o turista do Brasil, do Brasil todo, para conhecer não só a Andradina, mas a região toda. Quais oportunidades que você enxerga, por exemplo, para Três Lagoas nesse projeto? Bom, Três Lagoas, ela tem já uma estrutura mais desenvolvida, falando de hotelaria. Eu estive aí na Lagoa, acho que é a Lagoa número um, nós conversamos, né? Que já tem uma vida noturna ali no entorno. Então, essa região é uma região viva, uma região que certamente os turistas vão gostar bastante de frequentar à noite. E a gente está falando de uma região rica, rios, natureza exuberante. Aqui no Aquarinda, por exemplo, a gente está em obra, e as nossas obras estão em um ritmo super acelerado, e obra é uma coisa que não é silenciosa. E nós temos aqui, nós fomos visitados o dia inteiro por Casal de Arara. A gente, inclusive, manteve duas palmeiras imperiais que já estavam mortas há muito tempo, que estão localizadas próximo a um complexo turístico, a um complexo de atrações aqui. Elas fizeram um ninho lá. Então, imagina o turista que está acostumado com barulho, com buzina, com marginal, com poluição, chega numa região como a nossa e encontra essa natureza exuberante. Então, acho que esse é um dos benefícios. Eu, recentemente, tomei conhecimento até aqui entre Andradina e Arassatuba, tem um restaurante que tem quatro, se não me engano, quatro chalés que são incríveis, lindos. Então, é muita coisa para fazer. Falando, de repente, as agências de viagem, a gente está próximo do Pantanal. A gente está próximo da região de Bonito, Jardim, Bodoquena, que tem uma beleza incrível. E isso chega até a gente. Como eu falei, aqui em Andradina a gente já pode ver isso, em Três Lagoas pode ver isso. A gente tem o rio passando aí. Então, como que eu posso fazer? Posso fazer um passeio no rio, criar aí um estilo que eu consiga levar 10, 15 pessoas, como se fosse um tipo de passeio fluvial e não marítimo, no estilo iate, ou como tem Angra dos Reis, faz no mar, será que eu consigo fazer aqui no rio? O que eu consigo criar de experiência diferenciada? Criar pacotes, onde ele passa um outro dia no parque, mas também ele consiga ver atrações na região. Exatamente. De novo, eu acredito que o maior potencial da nossa região são as belezas naturais. E a gente não pode esquecer disso, porque a nossa região é muito abençoada nesse ponto. Falando do turista, a gente fala de hoje, o principal gerador de turistas a nível nacional é a capital de São Paulo. Isso a gente pode ver nesses três destinos que eu te falei, Olímpia, Fortaleza e Caldas Novas. O maior número de visitantes é da capital, e quando fala do estado de São Paulo, para as regiões de Fortaleza e de Rio Quente, mais ainda. Mas essas pessoas procuram exatamente sair do que elas encontram na cidade de São Paulo, e que aqui é totalmente diferente. Então, o que eu consigo entregar de experiência, fugindo do que eles estão, para suprir o que eles estão fugindo da capital? Você citou a questão do aeroporto, então, não é errado eu pensar que o turista pode vir ao aeroporto, ele pode dormir também em Três Lagoas, ou seja, fazer sua refeição nos restaurantes de Três Lagoas, e no dia seguinte, por exemplo, seguir para o parque, essa demanda não vai ser só de Andradina, é aqui que eu quero chegar, que o empresário de Três Lagoas também vai poder surfar nessa oportunidade, né, Rafael? Não, isso é mais do que certo, né, e aí, como eu te falei, fica o dever de casa para os empresários de Três Lagoas, como que eu vou fazer, sendo que eu não estou no mesmo município, eu não estou em Andradina, então o que eu posso fazer para que esse turista que quer ver no Aqualinda, que ele se interesse por Três Lagoas? Hotelaria, como eu falei, a gente já tem uma hotelaria mais desenvolvida em Três Lagoas, hoje é uma vantagem, o aeroporto está aí, é uma segunda vantagem, agora o que eu posso fazer? Posso oferecer um transfer, minha pousada, meu hotel, pode oferecer, para que a pessoa que vende avião, ela não tenha que se preocupar com Uber ou com algum sistema de aplicativo de transporte? Não, turista, fique tranquilo, às oito e meia da manhã, nove e meia da manhã, vai sair um transfer daqui da minha pousada, do meu hotel, e vai te levar até o Aqualinda, e depois no final do dia vai te buscar, você não se preocupe, você vai estar no nosso carro, com a nossa equipe, com a mesma segurança que você vai encontrar dentro do nosso hotel. Então, esse é um exemplo do que pode ser feito, mas existem uma série de coisas que podem ser feitas. Bom, as pessoas também vão poder se hospedar no parque, pelo que eu vi do projeto, fala um pouco para a gente do projeto do resort, e também desse complexo de apartamentos que vai nascer junto com a Aqualinda, onde também cada um de nós pode ser um dono de um pedacinho e até investir no negócio. É isso, o complexo Aqualinda, que é como a gente diz, porque Aqualinda por si só é o parque aquático, o nome é o parque aquático, mas como o complexo. Ele, além do parque aquático, ele tem o parque dos dinossauros, que é uma experiência também que vai estar aqui, anexa ao parque aquático, e que num dado momento vai ser integrada, vocês vão entender um pouquinho mais na hora que a gente começar a divulgar a história da Aqualinda. E falando sobre hospedagem, nós vamos ter o Aqualil Resort, que é um resort completo, com capacidade para até 2 mil hóspedes por dia. Esse resort vai ser integrado ao parque, vai utilizar o mesmo sistema de pulseiras inteligente, que eu vou te explicar um pouquinho mais para frente, que é uma praticidade, a tecnologia, o Aqualinda, uma das propostas do Aqualinda é muita tecnologia. E nós temos o nosso multipropriedade, que é um modelo de negócios onde o visitante, a pessoa, ela adquire uma fração de um apartamento e utiliza esse apartamento por uma semana, vai depender da quantidade de frações que ela compra, mas vamos usar um exemplo. Ela adquiriu uma cota que dá direito a uma semana em baixa temporada, então ela tem uma semana para utilizar esse empreendimento dela, e que não é uma compra de tempo, a gente não está falando de timeshare, a gente está falando de propriedade, a pessoa vai ter posse, ela vai ter uma certidão, ela vai ter uma fração ideal de um imóvel. Então não é só comprar tempo, ela tem, isso é ter um valor tangível, porque tempo não é tangível, né? Eu comprei um timeshare, eu não usei, eu perdi o tempo. Você comprou multipropriedade e não utilizou a sua semana, você não perdeu, porque o teu imóvel continua, a tua fração ideal continua sendo sua, e ainda mais, você pode monetizar isso, você pode, por exemplo, colocar no pool de hospedagem e a administradora pode alugar essa sua semana para um turista e você ter dividendos com esse fruto dessa alocação para terceiros. Para tentar traduzir mais para o pessoal de casa, Rafael, o que você está me dizendo é que vão ter um resort para praticamente 2 mil pessoas, tá? E aí eu tenho um outro negócio que é o multipropriedades, que é como se fossem vários apartamentos, você me falou que são quase, que o projeto todo pode chegar a 2.600 unidades, né? E nesses apartamentos, o projeto vai abrir para que você possa comprar uma pequena cota desse apartamento e ter aí, dependendo do negócio que você fizer, direito algumas semanas dentro para utilizar esse lugar, mas se você não utilizar, você pode até ser remunerado de alguma forma para que isso seja utilizado por alguém, como se fosse para aluguel para outros hóspedes, né? Então, e você passa a não só ter direito ao ter essa semana, mas você tem um pedacinho disso como um imóvel mesmo, uma fração dele, se ele valorizar, se um dia você quiser vender o teu pedaço, é isso aí, né? É isso mesmo. Tem algumas peculiaridades, como eu te falei. A primeira peculiaridade, muito importante, é que não é um apartamento simples, é um apartamento que fica num prédio que tem serviço de hotelaria. Então, apesar de ser um apartamento em sua composição, com quarto, com uma mini cozinha, ele vai ter serviço de limpeza de quarto, ele vai ter serviço de recepção, então você vai ter uma praticidade muito maior, tem serviço embutido nisso. O Riviera de Gran Lagoon, que é como nós chamamos, né, Vila de Mediterrâneo, ele vai ser dividido em três fases. A primeira fase é a Riviera de Itália, que vai ter em sua composição prédios com apartamentos que vão poder acomodar seis, oito e até dez pessoas. Por que nós falamos até 2.600 apartamentos? Porque vai depender da demanda. Pode ser que a gente tenha uma demanda muito grande de pessoas que querem comprar uma cota num apartamento de acumulação para dez pessoas. Pode ser que não, pode ser que a demanda maior seja um apartamento que acomode até seis pessoas. Então, isso vai acabar mudando, né, de acordo com a demanda, o Riviera de Gran Lagoon vai ser composto de acordo com essa demanda que a gente for criando, mas vai ser um negócio incrível. A Riviera de Gran Lagoon, esse complexo de prédios, eles circundam uma grande piscina em formato de coração, com capacidade de realização, inclusive de esportes náuticos. O pessoal vai poder velejar nesse espelho d'água, né, que nós vamos ter no meio. Então, é uma coisa incrível, é um negócio que ele é muito marcante no desenvolvimento de parques aquáticos no Brasil, porque é uma parceria muito boa, porque você cria a âncora, que é o parque aquático ou parque temático, que vai te gerar o interesse em visitar aquela região, e aí você cria hotéis e multipropriedade que vai te garantir que essa âncora tenha visitação o ano todo. Rafael, e a estrutura do parque em si, assim? Quais são os principais pontos, assim, que você acha que ele é realmente diferente? E parece, até pelo que você disse, que a tecnologia vai ser o ponto forte dele, né? Isso. Bom, como eu te falei, o parque, ele nasce completo, atrações para toda a família, para quem quer atração radical, para quem quer atração familiar, para quem quer atração só de relaxamento, quer passar um dia tranquilo, tomar o sol na praia. Então, o parque, ele já nasce completo. Nós temos alguns marcos, né? Nós temos um rio lento de mil metros de extensão, a maior montanha russa aquática do Brasil, com 380 metros de extensão, um vulcão que promete surpresas durante o dia, com 46 metros de altura. Esse nosso rio lento, por exemplo, ele chega a passar dentro desse vulcão. Então, o parque, ele garante experiência para todo mundo. Nós temos algumas... Você passando algumas fotos, Rafael, enquanto você fala? Pode, pode sim, pode sim. Nós temos uma área infantil completíssima, com área de sombra para as famílias ficarem. Essa área infantil, ela é dividida em duas partes. Uma parte com um equipamento que nós falamos, que é interativo, né? Um playground interativo, um playground aquático interativo, que ele tem, que é esse daí que está aparecendo agora na foto, ele tem 15 toboáguas, ele tem 3 baldes, e esse toboágua azul aí no centro, ele é o mais alto, ele tem mais de 5 metros de altura. A direita desse complexo é a área baby, que é para as criancinhas menores, que estão começando a dar os seus primeiros passos. Nessa área também, a gente tem bastante sombra, como eu falei, com pergolados. Temos dois pontos de alimentação, para que as famílias não precisem deixar esse local para fazer suas refeições. Nós temos um vestiário focado na família, que vai ter fraudário, vai ter uma área, a copinha da mamãe, uma área específica para as mamães que quiserem um pouco de privacidade amamentarem seus filhos. Um vestiário adaptado para as crianças, com vasos sanitários mais baixinhos, chuveiros mais baixinhos. Essa área é realmente fantástica, é uma das maiores áreas infantis em parque aquático do Brasil. A gente, nessa foto aí, você consegue ver se essa foto está aparecendo agora, é o complexo de atrações, que nós já falamos de boia dupla, que são quatro toboáguas, que podem ser aproveitados, são utilizados em boia para duas pessoas. Então, o vovô vai descer com o netinho, o pai vai descer com o filho, os irmãos vão descer juntos. Essa é uma atração já moderada, bem bacana. São quatro toboáguas que cada um deles entrega uma experiência diferenciada. A gente falou, como eu falei, nós vamos ter uma piscina de ondas, gigantesca, areia branquinha, um coqueral incrível. Essa foto aí é o nosso restaurante principal. A segurança alimentar, como eu falei, a segurança permeia todas as nossas ações. Então, a segurança alimentar, ela vai estar aqui. nessa foto que você vê atrás dessa estrutura metálica, é uma área que nós chamamos de CPDA, que é a Central de Produção de Alimentos. O aqualinda, toda alimentação, todos os pontos de venda, seja de comida, bebida, souvenir, ele vai ser próprio. E essa Central de Produção de Alimentos e Bebidas, ela vai ser a grande responsável por isso. Ela vai receber, processar e pré-produzir tudo que vai ser servido no parque. E aí a gente distribui para os pontos de venda que finalizam e entregam para os visitantes. Isso, a gente já tem hoje no nosso time uma profissional que vai ser a responsável técnica dessa área e que vai garantir que a segurança alimentar, ela esteja presente em todos os pontos de venda. Aí a gente já começa a ver algumas imagens do vulcão que está crescendo, piscina de ondas, o poqueral, enfim, o aqualinda, ele nasce fantástico, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto e, sem dúvida, se eu fosse, eu não sou, estou sendo e vou me tornar andradinense, mas se eu morasse, se eu fosse nativo, se eu tivesse nascido nessa região, te garanto que meu coração estaria tão orgulhoso quanto o meu, que sou o estrangeiro, um forasteiro na região de vocês, sem dúvida, estaria cheio de orgulho do que vai ser a nossa região aqui, como eu falei, nos próximos anos. Falando sobre tecnologia, que eu mencionei, que vai estar muito presente, qual que é uma das maiores preocupações de quem frequenta um parque temático, de quem frequenta um shopping, que seja, num dia lotado? é fila. É o maior medo de quem faz qualquer serviço, hoje, mesmo o banco, é ter que enfrentar a fila. E o Mário Celso, ele, desde o início do projeto, ele teve uma preocupação muito grande com a experiência. Hoje, o Aqualinda, ele vai utilizar uma tecnologia NFC, os nossos visitantes, quando eles acessarem o parque, eles vão receber uma pulseira, que eu estou mostrando para vocês aqui em primeira mão, a pulseira da Aqualinda, em duas cores aqui, que são as cores do nosso logo. Essa pulseira, ela tem um chip NFC dentro dela, e quando o visitante acessar as catracas e girar, posicionando esse chip na catraca, ativa esse chip, e esse chip, ele vai trabalhar numa modalidade pós-paga, ou seja, ele vai ter um crédito pré-liberado para ele consumir dentro do parque, ele não vai ter que pegar a fila para recarregar a pulseira. Não, essa pulseira já vem recarregada, já vem como se fosse um cartão de crédito mesmo, um limite pré-aprovado para que o nosso visitante use. Então, já escapou de uma fila, já escapou da necessidade de recarregar essa pulseira. Aí, ele vai consumir nos pontos de venda. Ele vai utilizar a pulseira, ele vai lá, o garçom vai trazer, vai vir com o smartphone, vai tirar o pedido dele, aproximou a pulseira, cobrou na pulseira. Outro fantasma que tem nos parques aquáticos é a necessidade de você guardar os seus pertences. Os parques aquáticos geralmente disponibilizam um serviço de aluguel de armários para que você guarde essa bolsa enquanto você está curtindo o parque, seus pertences ficam guardados. Isso também é um empecilho, porque o visitante tem que alugar a chave, então ele tem que pegar uma fila, aí nessa fila ele faz o aluguel da chave, ele deixa um depósito de calção, porque se ele não devolver a chave, o empreendimento precisa... Eu sou da época ainda do elástico, uma chapinha de metal ainda na minha época. Isso, exatamente, é bem isso. E o Aqualinda se preocupou com isso, os nossos visitantes não vão precisar pegar a chave, eles vão com essa pulseira nos nossos armários inteligentes, vão apertar o touchscreen, os armários a cada série de portas, ele vai ter uma central de... como se fosse uma central de atendimento, uma telinha realmente em LCD, e com três toques e aproximar a pulseira dele, ele já alugou o armário. Ah, resolveu abrir? Vai lá, um toque na telinha, usa a pulseira, abre o armário novamente. No final do dia ele só sai e paga, acabou esse negócio. E ah, eu preciso pegar fila para devolver agora no final do dia a chave do armário. Não, acabou. Aqui é simples, é rápido, porque tempo em fila é tempo perdido. e a gente sabe que entretenimento no Brasil não é, não tem um custo baixo, apesar que o Aqualinda ele é uma outra coisa que a gente vai fazer, vai ser um turismo de lazer bastante acessível. Em breve a gente vai começar a divulgar os nossos pacotes e preços, mas a gente tem, por exemplo, um passaporte, que é uma peculiaridade. O Aqualinda não é um clube, é um parque aquático. Então a gente não vai comercializar em títulos e a gente não vai ter sócio, que isso é inerente da atividade de clubes. Mas nós vamos ter passaportes para um ano, três anos e cinco anos. E pode ser adquirido de forma individual, que é o caso de um ano, ou pode ser adquirido entre amigos ou familiares, que é o de três e de cinco anos. Algumas modalidades, o acesso por dia ele vai custar menos de um real. Então, o que é mais acessível do que isso? É só você juntar aí, é aquela moedinha que sobra no final do dia no console do carro, já pagou o teu acesso de um ano para o Aqualinda. Fantástica. Uma das preocupações do Mário Celso foi que o nosso parque realmente garantisse entretenimento de forma acessível. Continuando a nossa tecnologia, o visitante, aí ele precisa utilizar as atrações, né André? Como que ele vai fazer? É um grande fantasma, é mais um dos fantasmas, mas aí a pessoa que chegou lá na montanha-russa aquática e viu que tem uma fila lá, a pessoa vai ter que ficar uma hora na fila, em pé, no sol, na Palinda não vai ter isso. O visitante vai chegar e vai falar, olha, eu quero ir na montanha-russa aquática. Ele vai pegar essa pulseirinha dele, ele vai até a entrada da montanha-russa aquática, ele vai posicionar no tótem quem tem na entrada da montanha-russa aquática e esse tótem vai dizer o seguinte, André, volte às 11h30. Aí o André vai olhar e falar, poxa, são 10h40, são 11h15, poxa, eu tenho 15 minutos para curtir o parque. Então, ao invés de ficar esperando a vez dele de utilizar a atração em pé no sol, ele vai curtir as atrações que não tem fila, ele vai curtir a piscina de ondas, ele vai curtir o Rio Lento, ele vai curtir a família. É que enfim, alguém pensou nisso, hein, Rafael? Graças a Deus. É, isso vem realmente para balançar os parques, né? É um sistema incrível, incrível, e que assim, imagina, você não perde o direito de utilizar a atração. É, então, você não perde o direito de utilizar a atração, você não tem aquela preocupação de ter que ficar lá, eu vou ter que correr agora para a atração, senão não vou conseguir utilizar, e você, enquanto espera a sua vez, você está sentado no bar molhado com a sua esposa, enquanto seu filho brinca ali na sua frente tomando um chopp geladinho. Olha que delícia, isso vai ser nova linda. que maravilha. Rafael, que papo gostoso. E aí, André, deixa eu só continuar, desculpa, você é um anfitrião, só para complementar essa questão da tecnologia. E aí, André, o nosso visitante consumiu o Aqualinda, ele gastou, ele precisa pagar. E a fila? Vai pegar fila no final do dia? Só se ele quiser, porque como que ele vai pagar esse consumo? Ele vai baixar o aplicativo da Aqualinda no smartphone dele e vai pagar a pulseira dele utilizando o cartão direto no smartphone. Fez o pagamento, é só sair pelas catracas. Ah, mas eu não quero baixar o aplicativo no meu smartphone. Não tem problema. É só utilizar os totens de autoatendimento. Mas eu não tenho opção, eu trouxe dinheiro, aí eu quero pagar em dinheiro. A gente vai ter uma quantidade até expressiva de caixas com pessoas para atender, para receber, para fazer o seu atendimento para agradecer, te desejar uma boa viagem e que retorne muito em breve à Aqualinda. Poxa, Rafael, é o que eu falei, eu tenho falado isso para algumas pessoas, realmente não é um orgulho só para a Andradina não, é um orgulho para todos nós. A gente bate na tecla do turismo há bastante tempo, é uma economia que emprega muito, que traz muitas divisas, que muda a cara de regiões. eu no primeiro entrevista do nosso programa que vai fazer quase um ano eu trouxe o Mário Celso para falar um pouco disso, de como ele viu, como ele sonhou e eu não vi a hora de avançar um pouco mais, eu já estava até achando que o parque ia chegar, ia ficar pronto primeiro do que a nossa conversa e graças a Deus deu tempo que nós até o fim do ano, pelo que eu tenho ouvido, as obras e o parque vai estar pronto para aí vocês analisarem quando é que vocês vão fazer essa inauguração com segurança por conta da pandemia. Mas só tenho a agradecer para abenizar sua trajetória, desejar muita sorte, estamos aqui assistindo e quem está em casa e quer empreender, nem só quem quer empreender, quem quer trabalhar também, se preparar porque o cavalo está chegando aí e é riado. Obrigado, Rafael. Imagina, eu que agradeço, André, é um prazer participar e agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre Alcalinda, falar um pouco sobre o turismo que é um dos maiores empregadores, hoje o turismo é um dos maiores empregadores com empregos formais no nosso país e o PIB ele é muito movimentado pelo turismo. A Alcalinda tem muito a trazer, o advento Alcalinda vai trazer muito benefício para a região, eu torço muito para que as pessoas, para que os andradinenses se preparem para que a prata da casa esteja nesse complexo porque a gente vai precisar de pessoas capacitadas, enfim, e agradecer de novo, e só complementar um ponto muito importante do Alcalinda que eu não mencionei e que eu não poderia deixar de mencionar, o Alcalinda é um parque que vai nascer preparado para receber pessoas com autismo, nós vamos ter uma quiet room que é uma sala de aceleração para quando as pessoas com autismo tiverem uma necessidade de procurar um conforto caso haja uma desorganização que é como a gente chama, elas vão ter a quiet room dentro do parque e a família vai poder levar essa criança, esse adulto lá para que ele possa desacelerar. Também vai ter dentro do parque para quem quiser e caso a sensibilidade sensorial dessa pessoa com autismo seja, por exemplo, ruído, ela vai poder ter abafadores de som, ela vai retirar aqui no parque, isso tudo para que a gente seja 100% acessível a todos e que seja democrático e que tenha equidade. Essa é a missão nos dada pelo Mário Celso e que a gente com muito prazer absorveu e vai entregar aqui para a região de Andradina e como a gente falou, o Alcalinda ele nasce não é para ser regional, ele nasce para ser um gigante do turismo nacional que está logo, logo então a gente vai andar nos restaurantes e hotéis aqui da região e a gente vai ouvir o nosso povo falando inglês, francês, espanhol, é isso que eu torço e é isso que eu espero e com certeza Mário Celso fez já pensando nisso. A gente também não vê a hora, um grande abraço a você, ao Mário e ficamos por aqui, obrigado Rafael. Obrigado, obrigado, um abraço. O nosso RCN Negócios fica por aqui, espero você no próximo sábado com mais um convidado, até lá.